Bem, boa noite então a todos e a todas. Secretário Calro. Primeiro, dizer que é muito lindo ver essa mobilização, uma mobilização inclusive de uma hora para outra. Nós tínhamos neste mesmo horário uma agenda que a chuva nos fez transferir e para nós que ficamos sabendo pelos artistas, eu quero fazer esse registro primeiro. Acho que a Prefeitura precisa fazer de forma construída, como nós fizemos a lei e dialogada, se é que há necessidade de fazer alguma regulamentação. A lei, a Fernanda já falou, mas eu quero trazer mais algum detalhe. Nós escrevemos a lei coletivamente, projetando na parede, discutindo cada palavra, detalhe de cada palavra, com a presença dos artistas e das artistas, com a presença da Secretaria de Cultura, com a presença da Ismã nas primeiras reuniões, e acho que foi uma das leis mais bonitas. Por quê? Porque ela traduz o que é o espírito da arte de rua, o que diz a Constituição, e livra, resolve o problema que vinha causando violência, repressão, enquadramento, pura atratização, e intervenção de quem não é da área da cultura sobre uma arte, sobre atividade cultural. Um tratamento marginalizador, criminalizador, agressivo, violento e desrespeitoso dos nossos artistas. Então, ela não precisa, é uma lei que é auto-aplicável. Alguém me perguntava, precisa fazer regulamentação para ela valer? Não, ela é auto-aplicável, porque ela é, inclusive, muito específica. Ela diz que independe de atualização, e isso ela repete à Constituição Federal. Então, acho que esta construção coletiva, mais um detalhe, nós votamos em dois turnos na Câmara de Vereadores, não foi assim, ah, votaram por unanimidade, sem discutir, não olharam, foi polêmico, teve emenda de censura, aqui está o nosso homem do gato, quem acompanhou, acompanhou, sabe que foi pedida a renovação de votação em função da emenda de censura, por suposta, espetáculo que tivesse agressão. E na renovação, nós ampliamos os votos contrários a qualquer censura à arte de rua. Ou seja, teve um debate muito específico, muito rico e aprofundado com o conjunto dos vereadores, que muitas leis não têm, que passam batidas e tal. Então, não era algo que a gente não sabia do que estava fazendo, o que estava fazendo, e muito menos a Prefeitura. Claro que a lei tem um ano e meio, então, é hora de fazer um balanço, e é importante nós escutarmos vocês, esse espaço, inclusive dificuldades que os artistas possam estar encontrando, que a gente deveria aproveitar aqui para... Então, um balanço de como é que está funcionando, mas o que a gente vê perceptivelmente é que a cidade está muito mais colorida, muito mais bonita, nós temos muito mais artistas de rua, mais respeitados, e quero falar, secretário, que, surpreendentemente, nós tínhamos marcado uma reunião na Comissão de Educação, e fomos chamados uns dias antes para conhecer uma proposta de regulamentação, nós já tínhamos agendado pelo professor Garcia, que está hospitalizado, porque ele tinha notícia de reclamações, eu não tinha nenhuma notícia de reclamação até então. E essa reunião, nós achamos, então, o Sinduscom, não sei se está aqui, não, o Sinduscom não, CDL, assim, de loja, estava presente, Federaçu, Federaçu, e a gente pensou, bom, agora o Federaçu vai falar, vai se queixar, vai trazer, e fez uma fala dizendo, nós queremos respaldar os artistas, nós queremos que a nossa cidade continue com essa característica, amplie essa característica, eu quero socializar isso, porque nos surpreendeu, nós achamos assim, bom, lá vem a turma que quer tudo dentro da loja e tal, mas não, e todas as manifestações vieram do interior do Estado, uma mobilização no Estado do Rio Grande do Sul, secretário, dizendo que, pá, nós vamos para Porto Alegre, aproveitamos para ver, nos barramos com a arte, também um respaldo social, muito lindo, eu quero dar isso como um retorno, um balanço desse um ano e meio de lei, a sociedade, a cidade, está acolhendo, está adorando, eu percebo isso nas sinaleiras, as pessoas contribuem, as pessoas aplaudem, as pessoas assistem o malabarismo, o palhaço, nas sinaleiras, está mudando muito, está mudando, a presença do artista está rompendo preconceitos, está criando uma nova cultura de fruição da arte, isso que eu percebo como resultado da aplicação da lei. Então, eu encaminho a minha fala inicial, dizendo que, na minha opinião, a gente tem legislação para a poluição sonora, que a Fernanda aqui já disse, tem legislação para essa questão dos camelôs, que também, isso é um crime comparar a oferta do produto cultural de autoria própria com o camelô, com o comércio de rua, que se há abuso, use-se a legislação, se alguém está se passando por, para vender coisas, que se use a legislação que já existe. Na minha opinião, não tem necessidade de regulamentação. E a regulamentação apresentada, ela é ilegal, porque ela é contrária ao espírito da lei. Então, nós queremos liberdade plena para a arte de rua. Claro que sim, razoabilidade. A gente sabe que os artistas precisam, talvez, até surgiu, bem bacana na comissão, a ideia de uma pequena cartilha de orientação ao artista de rua para ter sensibilidade, a gente tem um espetáculo. Tira a palavra cartilha, bota informativo. No informativo, isso, material que sensibilize para algum artista que ainda não tenha percebido, que precisa deixar uma distância, o que a gente acha muito estranho, porque artista de rua sabe conviver na rua, sabe respeitar as pessoas, agrega a pessoa e, principalmente, respeitar o outro artista de rua. Então, parabéns que essa cidade seja muito mais cultural, muito mais linda. Aplausos